Olá, meus amores, tudo bem com vocês, crianças? Nossa, que maravilha, todo mundo animado nessa segunda-feira, não é mesmo? Isso mesmo, hoje já é 9 de novembro, segunda-feira de 2020, onde está passando rápido, não é, meus amores? É verdade, já estamos já concluindo quase o quarto de messe, não é mesmo? É isso aí, graças a Deus estamos aqui muito fortes, não é mesmo? Então, vamos cantar uma música para animar? Eita, vamos cantar qual música? Qual vocês preferem? Vamos cantar aquela de Jesus, está passando por aqui? Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza sai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos para você e para mim também Amém? Amém! Glória a Deus, meus amores! Então, vamos lá fazer a nossa oração de gratidão a Deus Pela semana que passou, por essa que está iniciando Que o Senhor venha continuar nos guardando e protegendo de todo o mal, não é mesmo? Então, coloca a sua mãozinha sobre o seu coração Fecha os seus olhinhos para ficar conectado com o Papai do Céu E vamos agradecer Senhor Deus, muito obrigada pela minha família Pela saúde, pelos meus amigos Pelo meu trabalho, pela minha escola Obrigada, Senhor, por essa semana maravilhosa que passou Senhor, continua nos abençoando nessa semana E sempre Nos guarda e livre de todo o mal Eu que eu te peço e te agradeço Em nome de Jesus, amém Amém! 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 Aleluia! Amém, meus amores! Então, hoje para começar a nossa aula A Tia Marina vai pedir para vocês ir lá no livro de vocês Pegar o seu livro ano Abrir na página 173 Porque nós vamos acompanhar a leitura Saber contar para se salvar Isso mesmo, é o título da nossa letra A gente vai ler um poema Na verdade é uma história, né? Que é Aureaure, Iaure, Araposa e o Jabuti É uma história bem interessante, certo? Abra a página A gente vai focar aqui no livro Para vocês acompanharem a leitura direitinho E depois a gente vai para a atividade Eba! Acompanhe a leitura da história pelo professor E Aureaure, Iauretê, Araposa e o Jabuti Iauretê estava passando Quando viu o Jabuti nadando Ao longe na lagoa Pensou Lá está o danado do Jabuti Agora ele me paga Para pegar o Jabuti Resolveu pedir conselho à raposa Que além de ser o bicho mais esperto da floresta Era sua comadre A raposa não demorou muito Para ter uma das suas mirabolantes ideias Olha, comadre É o seguinte O Jabuti costuma Depois de seu banho da tarde Seguir pela trilha da cotia Você fica ali na trilha E se finge de morto O resto deixe comigo Quando calmo e lento Sábio saia da lagoa Logo percebeu ao longe A onça estirada na trilha Já ia dando uns passinhos para trás Quando apareceu Quando apareceu Como quem não quer nada A velha raposa Boa tarde, Jabuti Vou começar novamente Boa tarde, dona raposa Sabia que a onça-rei morreu? Morreu? Sim Logo adiante Mas morreu de que? Morreu de inanição Sabe como? Sabe? Foi muito de repente Ou foi muito de repente Estava andando e Puf! Bateu as patas no chão Ah! Que pena! Mas será que foi de inanição mesmo? Foi sim, seu Jabuti Inanição das bravas Desculpe a minha ignorância, dona raposa Mas o que é inanição? Inanição é fome, seu Jabuti Fome das bravas Fome da fome da fome Ah! A fome famita Mas ela já deu os três suspiros Como assim? Ora, os três suspiros quando se morre de fome Muito assomeante Costuma se dar três suspiros A onça que estava deitada Fingindo-se de morta Ao ouvir o Jabuti comentar Não teve dúvida Foi logo dando os três suspiros O Jabuti, por sua vez Esperto que era Quando viu a onça suspirar Fez Puf! Pulou na lagoa Mergulhou lá no fundo E sumiu A raposa ficou com cara de tacho Olhando para a onça Que mais? Uma vez tentava enganar E acabou sendo enganada Olha que legal, gente! E aí? Gostaram da história, meus amores? Bem legal, né? A onça queria dar uma desperta junto com a raposa Mas quem era mais esperto era o Jabuti Isso mesmo Passou a perna nas duas Então Quem são os personagens da história? Quem são os personagens dessa história? Hum, isso mesmo O Jabuti A raposa E a onça Isso mesmo O nome dela é bem estranho Ela tinha quase não consegui pronunciar Onde se passa a história? A história que você leu é real ou imaginária? O que vocês acham? A onça Mesmo grande e forte E a raposa Mesmo sendo esperta Foram enganadas pelo Jabuti Como isso aconteceu? Legal! Essa aqui é a troca de ideias Certo? A gente vai fazer esses questionários E você pode sair Conversando Respondendo com a sua família Tá bom, meus amores? Então vamos lá para a atividade Abre o livro na fase Setenta Cento e setenta e seis Aqui tem o quadro de palavras Na página setenta e seis A gente vai resolver a atividade Tá bom? Diz assim Leia em voz altas Essas palavras Onça Raposa Observe que a vogal O Tem um som diferente Em cada uma dessas palavras Que letra vem depois Da letra O Na palavra onça Qual é a letra que vem Depois da letra O Na palavra onça Aí você vai responder Nessa linhazinha Que tem ali na frente Aqui, ó Nessa linhazinha aqui A palavra onça Está aqui Você vai observar Qual é a letra que vem Depois da letra O Na palavra onça Aí você vai Escreve ela aqui Na questão de número dois Diz assim Agora Leia em voz alta Este trecho Do texto E contorne as palavras Em que A consoante N Altera o som Da vogal Que vem Antes dela Nesse textinho aqui Tem essa setinha aqui Que está indicando Que vem Ao de que Quais as palavras Que mudam o som Quando a letra N Aparece Aí tem a palavra aqui E aurete Estava Passeando Quando viu Jabuti Nadando Ao longe Na Lagoa Pensou Então você vai Circular As palavras As palavras Onde a letra N Muda o som Dessas palavras Está bem? Vamos ver Qual seria Essas palavras Na Quando eu Estava no na Continua o mesmo som Dando Já muda Não é isso? Então você vai Circular aqui Nadando Longe Passeando E pensou Nessas palavras A letra N Muda o som Delas Aí você vai Circular Aí aqui no quadro Na questão de número 3 A tia veio Responder a questão Número 3 No quadro Porque assim Facilita melhor E vocês Visualizam As palavras Com mais facilidade Certo? Mas acompanhando O quadro de palavras De vocês Que diz assim Junte as As vogais Com as Consolantes E formem Sílabas Para Com Da palavra Seja no começo No meio Ou no final De cada palavra Certo? Você vai pegar As vogais As vogais São essa aqui Que estão Embaralhadas As noções Juntei o R E o A O Você vai juntar Com essas Consolantes E vai formar As palavras Certo? Então Aqui eu já tenho O E Eu vou Formar uma palavra Eu já tenho Aqui uma palavra Prontinha Que vai iniciar Com ela Em Ter Entre Não é Entre Gente É entre Entre Aí eu coloquei Aqui Entre Tá no início Aí Eu venho Com o Em Em Eu vou Formar a palavra Em Embora Já tenho Em Vou colocar aqui Embora O E Já tem Seca O S A tia vai colocar Uma palavrinha Que vocês Gostam Muito Es Escola Isso mesmo Então O S Vem aqui Escola Certo? Agora Eu vou pegar Aqui O I E vou Colocar Uma outra Palavra Eu já Coloquei O I Vocês vão Acrescentar No livro De vocês E a tia vai Colocar Aqui a Palavra Importa Você também Pode criar Outra Palavra Importa Aqui tem O I Importante Eu tenho O I Vou colocar Aqui O I Que vem O A tia escolhe Essa palavra Irmão Aí eu vou Colocar Aqui E agora Eu vou Colocar O I O I Essa palavra O I A tia vai Formar Com vocês Uma palavra Que começa Com O meu João Miguel Gosta Muito Falar Isso Então Pode ser Isso Isso Certo? Eu vou Colocar aqui Isso Lembrando Que você Vai usar Letra Cursiva Viu A tia fez Aqui na Caixa Alta Mas você Vai Transcrever O seu Livro Em letra Cursiva Tá bom? Aí Agora Eu venho Aqui Um Qual É A palavra Que a tia Marina Formou Com essa Aqui Ó Untar Untar Coloquei Aqui E Um Um Bigo Um Bigo Coloquei Aqui Agora Eu venho Colocar Aqui No O Que palavra A gente Pode Colocar Aqui Pessoal Que Começa Com Isso Mesmo Aposto Que você Falar O Urso Aí Eu posso Colocar Ó Urso Aqui Eu tenho O Pessoal A tia Descobriu Ele A tia Tinha Colocado Uma Palavra Que Não Tinha Colocado A palavra Que Tava Na Verdade Aqui A palavra Baús Já Estava Aqui Tinha Que Estar Aqui No livro De vocês Já Estava Então Eu teria Que Apresentar Só Us Então Us Aí Formou Baús Certo Aí Agora Vem Aqui No An Tem Antes No An Aqui A gente Pode Formar Uma Palavra Com An Me Sugerem Um Aí Um Dois Três Vá Vem Ó Pode Ter Ser Ampola Vamos Colocar Amparo Amparo É o nome De uma Pessoa Am Amparo Aí A No A A Tia Marina Alva Escreveu Armário Coloquei Aqui Armário E No As Vamos Escrever No As Asno Vamos Escrever Aqui No As Asno Aí Vamos Na Última Coluna Ó On No On Eu Vou Colocar Ontem A Palavra Ontem A Tia Vai Colocar Aqui Ontem Pronto Ontem Aqui No On A Tia Pode Colocar Ombro Você Escreve Aí Aqui A gente Vai Acrescentar O O E o R O O e o R Ordem Aqui Para Para Finalizar A gente Vai Colocar O O E o S Que a tia Também Colocou O nome De Uma Pessoa Que é O Oswaldo Aí a tia Vai Colocar Aqui Prontinho Preencher Preencher Quadro Você Vai Lá No Na Questão De Número Quadro E Diz Que Você Vai Escrever Três Palavras Com As Sílabas Destacadas Que S S Três Palavras Com S Três Palavras Com C Cedilha Três Palavras Com R R Três Palavras Com C E Três Palavras Com RH Aí na Questão De Número Cinco Diz Assim Pinte De Amarelo Os Sinais Gráficos Que Aparecem No Texto Quais São Os Sinais Gráficos Chamarem Na aula É A Vírgula O Ponto Final Ponto Explanação Traversão Todas As Pontuações Assenta Aguda Se Tiver No Texto Tio Então Você Vai Colocar Pintar De Amarelo E Vai Colocar Nesse Espaço Aqui Embaixo Olha Dá Para Visualizar Você Pintou Eles Aqui No Texto E Depois Você Ira Escrever Nessa Parte De Baixo Certo Então Essa É A Nossa Aula Fiquem Com Deus Espero Que Vocês Tenham Entendido Direitinho Qualquer Dúvida Pode Chamar Mandou Inver Para Tia Marina Pode Perguntar No WhatsApp Que Tia Responde Tá Bom Beijo Tchau Tchau